Tem três imagens para serem analisadas aí e leiam as sentenças que estão sobre os diferentes povos que foram invadidos pela Inglaterra e influenciaram no idioma, no inglês. Aliás, que invadiram a Inglaterra e influenciaram no idioma do inglês. Quem estão essas pessoas? Vamos lá, a letra A está dizendo o seguinte, ó. The Romans conquered Britain in AD 43. Júlio César, qual é a graça, gente? Tá, eu sei que não foi do mim, não. Eu acho, né? Ó, a tua máscara tá caindo. Pronto, então vamos lá. Júlio César had arrived, landed there in 55 BC, né? Depois de Cristo. Como é que vocês... Então, pronto. Como é que vai ficar a resposta? Oi? Não. Essa letra A vocês vão resumir. Tá vendo o que tá sublinhado? Vocês vão resumir em uma palavra só, em uma frase só. Entenderam? Ah, tá. Então, vocês vão sublinhar e vão definir resumidamente quem foram os povos, entendeu? É o que foi, eu vou pensar. É o que foi, não. Foi. E, Ana, essa questão não é de marcar X, não, mano? Não, não é marcar X, não. Vocês vão escrever aí embaixo quem foram os povos. Tem uma definição aqui, né? The Romans, Concarat, Tatará. Beleza. Então, quem foram os povos da letra A que primeiro invadiu a Inglaterra? Os romanos. Os romanos. Então, é they are the Romans. Vocês vão colocar aí. They... Deixa eu colocar no quadro. É. 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 De julho, César. De julho, César até... Não é melhor marcar X É, eu também acho que era de marcar X Por conta que ele tá perguntando Quais foram os povos Que invadiam a Inglaterra Foi o que eu falei Aí, vamos lá Da letra B agora By the time the local bridge Asked Rome for help To fight the constant attacks From Saxons, Scots and Anglos Rome had arrived given Of Britain and refused to send any help In 410, não lembro como fala BC No caso, quais foram os povos Que são citados na letra B? Não Que invadiram Saxons, o que? Isso, Anglos, Scots Isso Deixa eu colocar aqui no chat pra vocês Grifem de Rome Até BC, tá? Pode A letra C agora Agora, the Normans who invaded Britain in? Hundreds A letra C A letra C é qual são os povos? Isso Isso E aí? A letra C da página Não tá a página 14? Letra C Não E aí? Da letra C Qual são os povos? Qual é o povo? Isso, The Normans Você tá valendo Você tá valendo Você tá valendo Eu falei E aí? Aí o segundo quesito, vocês vão ler a sentença da questão anterior E grifar a sentença qual aparecem esses povos que vocês citaram Que invadiram a Inglaterra, tá? É só grifar Então na letra A, vocês vão grifar de Julius Caesar até BC Da letra B, Rome até BC Rome até BC Isso é só grifar, só grifar Até BC, é BC Na letra B Na letra A, de Julius até BC Na letra B, Rome até BC E na letra C, o começo, né? De Normans até Vikings Até Vikings Na questão, página 14, Gabriel A questão, a primeira questão Você vai grifar na letra A De Julius até BC Entenderam, pessoal de casa? O que vocês vão fazer? Grifar Isso, lá na primeira questão De Julius até BC, vocês vão grifar Que a segunda questão tá pedindo isso, entenderam? Pra vocês grifarem a sentença Onde aparecem esses povos Na letra B, vocês vão grifar De Rome Rome aqui, até BC E a letra C, de The Normans até Vikings Então vocês vão grifar até aqui Entendeu? Na letra C, de Normans até Vikings Isso Da questão anterior O segundo quesito Tá pedindo pra vocês sublinharem O que foi dito na questão anterior O terceiro As sentenças abaixo Ah Obrigada Eita Vamos ao terceiro As sentenças que vocês marcaram Na atividade 1 Que vocês sublinharam Pra atividade 2 Pra responder a atividade 2 Elas estão Seguindo qual estrutura? Verbo no simple past Didi Verbo in the present perfect Has, have, done Ou eles estão seguindo o verbo In the past perfect Had, done Oi? Present perfect Have Certeza? É o passado perfect É o passado perfect É o passado perfeito Não Presente As ações já aconteceram Como é presente? É o past perfect É o past perfect É a letra É o terceiro Parênteses, tá? Ó o red Ó Aparece o red Aqui É Pedro Tem o red Não é Simpo Pest Simpo Pest é did O auxiliar Entendeu? Não Vamos lá Ele tá dizendo assim Que é frequente A utilização do past perfect Para eventos e sentenças Que aconteceram No passado Tá? E É Mas elas tem Cadê? Deixa eu só ver aqui uma definição do simple past É uma ação 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 Isso Ela aconteceu no passado E ficou no passado Não é uma ação habitual Como no caso do É Do Outro passado Isso Deixa eu só ver aqui Aí no caso Ela é utilizada Ela vai ter essa estrutura aqui Tem o subject No caso os pronomes aí É I He She It We You They No caso eu Ele ou ela Ela Nós Você ou vocês E eles e elas O verbo auxiliar vai ser o head E o verbo principal vai estar no participio Tá? No caso o head no final E o el Dependendo da terminação do verbo Tá? No caso No caso Deixa eu achar aqui Na página seguinte agora Senta Senta Vamos lá Na verdade O Past Perfect Ele é uma ação No passado Que aconteceu Antes de outra ação Que também tá no passado Tá? Eu queria só saber Qual é a graça Né Gabriel Lucas José Arthur Você tá passando bem? Tá se sentindo bem? Tá ok Sono? Vai lá Desce lá Lava o rosto Toma água Depois volta Deixa ele Depois que ele voltar Tu vai Então vamos lá Nesse Nesse tempo verbal É muito comum Utilizar As frases Terem alguns advérbios Tá? O que que são advérbios? São aquelas palavras que servem Pra poder modificar um verbo Um adjetivo Ou Então Então Geralmente O past É Perfect Ele vai vir Juntamente com alguns advérbios Tá? São eles O when Que é quando Tá? Just Que é Acabar Acabou o dia Agora há pouco Tá? Dá pra esperar? Tem a read Que é já É just É apenas Enfim By the time By the time Que é no momento Ever Que é já Alguma vez Tá? Never Nunca Before Que é antes E after Depois Tá? Então É muito comum Ele vir com os advérbios Ok? Então Observem aí No No livro De vocês Ok? A sentença Na Na forma dele De perguntas Vai vir O primeiro Red Lembram que Toda frase em inglês Que se refere A pergunta O verbo Auxiliar Ele vem antes Do pronome Tá? Ou seja Antes do sujeito Da pessoa ali Tá? Então A estrutura Se for perguntas Vai vir o red Primeiro Depois vai vir A pessoa Depois o verbo No participio Tá? O verbo principal Se for pergunta Pergunta não Perdão Negação Ele vai vir A pessoa Por exemplo I Had not Ou I hadn't Tá? Mais o verbo Principal No Participio Ok? Aí no caso Ele tá explicando Depois O que eu acabei De explicar Que ele vem Com a É Ele vem junto Com alguns Adverbios Tá? Que são When By the time Tá? Quando Neste momento Ok? Alerta Already É já Already É já Agora Não tem? Already Que é tipo Aquele jogo De corrida Né? Already Agora Né? Already Tá? Aí no caso Na página 14 No final da página 14 Tem os Não 14 não Perdão Gente Na página Aqui 16 Tá? A gente já tá Na 16 Ó Vocês vão responder Então os quesitos Até o quesito 4, né? Que a gente vai responder Junto E tá até o quesito 3 Da página 16 Tá? Que pega 17 também E aí Vocês vão parar Aí Eu vou dar O tempo Pra vocês Fazerem Tentarem Fazer Sozinhos E depois A gente vai Fazer A correção Tá? É pra Marcar O que Givanildo? Não é pra Marcar Nada Eu tô Explicando Agora Vocês vão Responder As páginas Oi Pronto Vai Então Vamos Vamos Fazer Melhor Mesmo É Vamos Lá Marque Então Vocês vão Marcar As alternativas De acordo Gente Vocês vão Fazer A relação Da primeira Coluna Com os Parênteses Tá? É Vamos lá Então Então Vamos lá Como é que A frase Da letra A Vai ficar No past Perfect Tá? Nós temos Ó Before Coquering Britain The Angles And The Saxons Qual vai Ser A Continuação Da frase? A letra E Eu vou Marcar Onde? Certeza? They World Sond Suspicated Oi? Eu sei o básico do inglês Oi? Isso Não Eles Não E aí? Na verdade Ele tá dando a frase E quer que vocês Dê a continuação Aí vai marcar A letra De acordo Com a continuação Tá? Aí a letra Tá dizendo assim Antes de conquistarem A A Inglaterra Os Anglos Os Anglos Saxons E Saxons Fizeram o que? Red cruza Isso Red cruza The North Sea Ou seja Eles cruzaram O mar Né? Do norte E foram Demarcando Né? Começando A demarcação Dali Entenderam? Eles foram Demarcando Eles foram Dominando É Dominando Certo Então a letra A É o terceiro Parênteses Tá? A letra A É o terceiro Parênteses A letra A É o terceiro Parênteses Tá? Marquem aí E a letra B By the time The Anglos And Saxons Corrected Britain Ou seja No momento Em que Os Anglos Saxons Conquistaram A Inglaterra Não Não É o som Na verdade A letra A O segundo parênteses Tá dizendo assim O som Sofisticado Que era utilizada Nas palavras Né? Dos britânicos Era como Vieram da França Ou do latim Antes João Guilherme João Guilherme Tá aqui João Guilherme Deixa eu ver se tá Eu acho que não Aqui com a gente não Não, tá não João Guilherme Não está Pronto A letra B A letra B Então é o último Parênteses Tá? The Romans Had already Lost Inter Tipo É No momento Em que Os Anglos E Saxons Conquistaram A Inglaterra Os romanos Perderam O interesse Na ilha Nesta ilha Né? Isso Então O A É o terceiro Parênteses E o B É o último A letra C At the Norma Invasion Some British Not C A letra B É o último Parênteses E a letra A É o penúltimo É Do primeiro E a letra B É o último Parênteses A letra C Eu cheguei agora A letra C É A Ou o penúltimo Não Isso A letra C É qual parênteses? O primeiro Ou o segundo? Oi? Vai Não É DC Tá certo É DC A e B DC A e B O primeiro O segundo agora O segundo Quesito Leia o texto Sobre Leia o texto Sobre Bi-Wolf É O poema Épico Do inglês Arcaico Né? Do período Antigo Depois É Respondam Depois de ler o texto Vocês vão responder as questões abaixo Sobre o poema Então tem que ler o texto do terceiro Para poder responder o segundo Tá? O Bi-Wolf Vocês já ouviram falar de Bi-Wolf? Ele é um poema épico Lembra em literatura Que nós estudamos o gênero épico O gênero épico É aquela Narrativa Isso O Bi-Wolf Teve o filme Mas ele é baseado Nessa obra literária Do inglês Bem antigo Onde ela é É um gênero épico Mas é Escrito de forma lírica Ou seja É um poema Tem estrofes Versos Só que ele vai contando Ele é chamado de poema épico Ou seja Ele tem a estrutura de um poema Porém ele vai contando A trajetória de um herói Que ele passa por inúmeras aventuras E tudo mais E ele tem Tem seres místicos Enfim O Bi-Wolf Ele é Foi um dos filmes assim Que foi feito Todos os atores ficaram todos computadorizados Tem a Angelina Jolino E aí ele Ele é contratado Ele é meio que Ele é um herói Já conhecido da região E ele é contratado Por uma Um povoado Pra tirar Um ser Que vive lá Na Que tá atrapalhando Toda Toda a galera É E aí ele Ele vai até esse povoado Pra matar Né Esse ser Tá Então o texto Tá dizendo assim Ó Biriúfo Ele é um poema heróico Tá Ele é Do O melhor trabalho Ele é conhecido como Uma das melhores obras Da literatura Antiga Né Da literatura Antiga Literatura inglesa Arcaica Né Antiga Ele descreve os eventos Na Do século Né Do século Seis Isso E ele é composto por É Entre setecentos e setecentos e cinquenta Tá O ano O poema É Ele Ele se passa na Escandinávia Um herói escandinavo Né Que é conhecido como Biriúfo Que ele Né Não tem Não tem evidência histórica Ou seja Ele foi criado Enfim É Aí os eventos Que somam As características Do poema Aliás Os eventos Históricos Do Que são caracterizados No poema Existem Só o personagem A personagem Biriúfo Não existe Tá Ele foi criado O poema Fala sobre As batalhas De Biriúfo Com três monstros Tá Gendel É um monstro É Gendel É um monstro Que é Que ele 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 tá matando As pessoas Né A noite Ele mata Ele mata Todas as noites Em Eurote Né Que é a região Que ele A Biriúfo Decide Ajudar O rei Dessa Dessa região Oi Pronto É porque Na verdade Eu assisti Já faz muito tempo O que Faz mais de 10 anos Que eu assisti Biriúfo Foi no primeiro ano De faculdade 2010 10 anos Já que eu assisti Ah eu nunca mais Assisti o filme Faz muito Não Eu não morava aqui não 2010 Tava na faculdade Eu me mudei Eu me mudei pra cá Em 2013 Foi um ano depois Pra terminar a faculdade Isso Interior Não era a capital não Quero Mas aí tu vai fazer como? Tu vai lá na mulher Vai pedir Ah tá Pronto Sem macarrão Sem macarrão Aí vamos lá Ele decide ajudar O reinado Ele ataca Grendel Ataca Biriúfo Mais os guerreiros E os seus guerreiros Os guerreiros Os soldados De Erot À noite Biriúfo E luta E mata o monstro Grendel A mãe do Grendel Ela fica nervosa Porque ele matou O filho dela E aí ela Deside Se vingar Tá E aí ela vai Atrás É a Angelina Jolie Que faz o filme A mãe dele E aí ela vai Pra 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 atacá-lo E aí tem uma Mágica Que É Transforma Ele num Num monstro Tá Ah não Ela transforma Né Ela faz uma Mágica lá Alguém Né Tem uma Mágica lá Que É Ajuda Vira o Ulf Pra Matar esse dragão Né Esse monstro Que ela fez O dragão Ataca A Bíria O Ulf Cinquenta Né Cinquenta Anos depois E ele ajuda Né O Depois ele ajuda O bravo guerreiro Bíria o Ulf Mata o dragão Tá Depois que ele Tem essa ajuda aí Aí vamos lá Tem as questões Agora O poema O poema O poema Ah tá Vocês tem aí As frases Fragmentadas E vocês vão colocar Essas frases Utilizando O Peste É Perfect Tá Então tem aí O poema Existe Depois Né Antes de Shakespeare Ter nascido Como é que vai ficar Essa frase Utilizando O É Peste Perfect E aí Como é que vai ficar Pra utilizar o Peste Perfect Eu tenho que usar O auxiliar O que Tá Aí no caso Ele tem que vir Né Como ela pergunta É uma pergunta Certo Que você vai reformular Ele tem que vir Antes do sujeito Qual é o sujeito Da oração Aí Não Antes Não Mas eu tô falando Do que Do Do poema Então o poema Tem que vir antes Tá Antes de Shakespeare Né No caso Eu tô falando Vai ficar assim Ó E aí gente Como é que vai ficar Eu tenho o verbo Existir Né No caso Aí Então o verbo Existir Ele vai ter que ficar No Exist Ele vai ter que ficar No participio Certo No caso Eu vou colocar O Ed No final Tá Pra colocar ele No participio O verbo auxiliar É o Head Como eu tô Reformulando uma Pergunta O head Tem que vir Antes do Sujeito Né No substante Vai dar Principal da ação No caso aí Eu tô falando Primeiramente Do poema Ok Então O head Vai vir antes Do poema Tá Do de poema Então vai ficar assim Ó Head De Poema Tá Deixa eu colocar Aqui no quadro Do poema ficar, read the poem eu vou colocar pra vocês no chat tá pessoal, agora eu vou usar o barco principal tá, pra ver se existir como é que ele vai ficar no partito isso o barco é no final e aí continua a oração before Shakespeare was born tá vendo que o past perfect ele é uma ação do passado dentro de outra ação também do passado porque aqui eu tenho aqui o past continuous tá geralmente, ó outro verbo do passado ele é faz relação com o past perfect ele sempre vem justamente com o outro verbo também do passado ok e aí tem a pergunta então ele tá falando assim o poema existiu antes tinha existido, né antes de Shakespeare ter nascido aí eu acho que ele é muito mais eu acho que ele é mais ixi, Shakespeare escreveu ah, ah acho que ele é, eu esqueci o nome dele mas não Shakespeare não porque Shakespeare não acho que ele é Shakespeare vai ver o outro depois então o poema existia antes isso vamos lá agora a letra B eu tenho deixa eu colocar aqui o pessoal OLA E aí 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 Sempre esqueço que esse teclado não pega. Vamos para a letra B agora, tá? A letra B eu tenho Grendel Kill people Before Be Wolf Go to Erot Como é que eu posso elaborar essa pergunta usando past continuous? Isso. Lembrando que o verbo sempre vem depois, né? Então vai ficar Grendel O de sete O de sete Frango Aí, Grendel E aí o verbo principal é qual? É o kill, né? De marcar Isso, killer Ai Filas E foi For Oi Tá certo Before Be Wolf Went to Erot E aí Tá certo E aí E aí O que é O que é A pessoa Que é Vi No A pessoa Vai I A pessoa É Vamos lá. Eu vou finalizar só esse quesito Porque vai tocar daqui a pouco Aí o restante vai ficar como tarefa Então vocês vão fazer a página 16 e 17 como tarefa Oi? Letra C Gwendal's Mother Live on a Mountain Como é que vai ficar no PES contínuo? E aí o que vai ficar no PES contínuo? E aí o que vai ficar no PES contínuo? E aí o que vai ficar no PES contínuo? E aí o que vai ficar no PES contínuo? E aí o que vai ficar no PES contínuo? E aí o PES contínuo? Uiiiiiiiiiii Está recolhendo, né? E aí o PES contínuo? Vamos lá. Agora a letra B, silêncio. Letra D, silêncio, nono ano. Ei, 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 silêncio, silêncio, parou. O que é isso, hein, gente? Espera aí. Letra D, para finalizar. Aí temos a frase. The poem appeared in print by the end of the 20th century. 20, não, perdão, é 19th century. É, ele está dizendo o poema teve uma cópia, né, no final do século XIX. Isso. Aparece com... Aparece. Isso, aparece com o fran. Eu pensei que ele estava lendo uma coisa aqui. Porque nada do que sou a água. Mas os brasileiros, quando vieram em casa do início, diziam, fica todo mundo faz festa, não sei o que. Aí, a gente, por exemplo, aqui, tem o tempo. Aí tem o fosco, o fosco, o gato dele. É interessante. É. É interessante. É interessante. É interessante. É só valorar tudo o que vem de fora. É, ele é pra gente. É uma coisa que vem de fora. É, ele é pra gente. A gente acabou hoje o livro, né? Foi? Ah, tá. Eu vou terminar aqui. Pronto. Aí, como tarefa, anotem aí. Eu vou fazer chamada, calma. Aí, conforme eu for fazendo chamada, aí vocês já vão descendo, tá? O quê? Tá aqui, tem uns trabalhos aqui jogados. Ó, é... Pera. Pronto. 16... Peraí que eu vou passar mais aqui. 16... 16 a 19, tá? Tentem fazer até a 19. Tentem fazer até a 19, tentem, tá? 16 a 19. Vou finalizar aqui a gravação. Vou fazer a chamada pra vocês...